Fala galera tá começando mais um vídeo bom no vídeo de hoje eu vou trazer aqui mais um antrológico Camila como sempre né e o que que vai acontecer ela tá dormindo tô até falando em baixo e eu me vesti aqui ó botei essa roupa deixa eu mostrar pra vocês botei essa roupa aqui ó botei essa roupa aqui tô todo arrumado e exalei perfume no corpo todo cheiroso e o que que vai acontecer eu vou acordar ela dizendo que eu vou jogar bola o quê vamos ver se ela vai acreditar né eu tô arrumado aqui com essa roupa dizendo que eu vou jogar bola que é da puta vamos ver se ela vai acreditar em mim ou não quero ver qual vai ser a reação dela então eu vou ligar a câmera 24 já faz comida e vamos ver né o que que vai acontecer já vai deixando likezinho aqui embaixo tá para fortalecer aí o canal se vocês tiverem 10 do que eu posso tá fazendo com ela ou ideias de vídeo que eu tava aqui nesse segundo canal e é isso tamo junto deixa o like e bora pro vídeo então galera esse recado é para você que quer receber uma renda renda extra e é a binômio tá aí o legal deles é que você pode sacar seu dinheiro em até 24 horas tô aqui na minha conta real tem um 6.248 tô observando o gráfico aqui percebendo que ele tá em queda então eu acho que ele vai ter uma subida então eu vou investir 200 que ele vai subir tá então a partir dessa linha amarela aqui ela tem que ficar acima olha aí ó eu investi 200 e meu retorno foi de 364 e também eles têm suporte 24 horas 7 dias na semana e vocês vindo aqui na descrição do vídeo vocês vão receber mil dólares na sua conta demo pra vocês irem testando então vai lá e boa sorte vamos continuar com o vídeo bom dia bom dia bom dia vai dormir viu vai dormir viu vou sair tá bom fica bem vai sair já volto vai jogar bola joga bola joga bola aí quando eu mas tu vai ficar em casa né dormindo eu vou ficar em casa eu vou mas por que você vai jogar bola assim toda arrumada toda arrumada não é porque eu gostei arrumada jogar bola arrumada nunca vi isso mas onde você vai com essa corrente então faz parte do look né o look pra que jogar bola que não é vai sair é não vou jogar bola me manhã eu vou pra onde eu vou pra ontem toda arrumada vou jogar a bola morre junto você feliz foi restaurante vou tomar cerveja vou comer churrasco vou jogar bola isso não sei mas é impossível vai ficar em casa vai ficar dormindo né corte rápido eu eu não vou ficar aqui não você não me fala onde você vai tu vai comigo não quer comigo eu vou jogar bola tu vai ficar lá cheio de macho lá cheio de cara que observando sim não mas como que você vai jogar bola assim todo arrumado você acordou cedinho se arrumou todo colocou essa corrente tá tudo e pronto relógio para jogar bola vai chegar lá aí eu vou botar a roupa pronto não entendi nada porque você já não vai com a roupa de jogar bola você não sabe nem eu o que eu quero chegar lindo para quem para os você mostrar para os caras é muito viado vai já volta tá bom corte rápido e perfume não calma primeiro você vai me falar o que essa pressa toda o que eu tô que saindo atrasado alguém foi os meninos com os meninos mas pra que esse tanto de perfume você foi pra lá eu senti daqui pra que passar tanto perfume para jogar bola sendo que vai soar todo o ciúme não assim aumenta não mas eu só tô perguntando onde você vai tudo assim aumenta mas também olha aí calma me fala neném eu tô falando mas aonde você vai não é possível que você vai jogar bola porque ninguém vai jogar bola todo arrumado coloca correntinha arruma o cabelo para o lado passa um monte de perfume impossível você quer comer ainda com pressa sim aí vai tá cheio de cara lá te olhando só tudo mulher aí os cara lá jogando bola tudo suado e tô olhando os cara lá hoje qual o problema eu não vou tá olhando os cara eu vou tá olhando pra você jogar bola aí como é que eu vou saber eu vou ter que levar um amigo para ficar te olhando para ver se tá olhando para mim precisa disso né eu vou ficar lá te olhando vai dar tempo não vai vai dar tempo sim eu vou me arrumar rápido mas já tá em cima da hora a gente fala tá não a gente não fala volta aqui agora você não vai ver as costas sair assim toda arrumada tem que falar onde você vai realmente eu vou jogar pula mas tá e cadê a sua maletinha tá no carro já tá no carro só vai te dar um beijo e aí eu pensei que tu ia ficar dormindo tu dorme aqui só mas você sempre me chama ou então me acordar se na hora que você acordou falar vou jogar bola parece que você fez tudo escondido escondido é aí parece que você fez só pra não ter o que falar de pai se ela só vem te dar um beijo e já tô saindo é sério mas me fala para de inventar desculpa para bebê vai vambora tá bom vai ficar em casa dormindo né o que vai ficar em casa dormindo vou ficar dormindo sim já até despertei depois dessa não vou mais nem dormir eu vou acordar eu vou jogar bola só vai ser uma partidazinha eu chego só de noite você vai sair de manhã aí vai ter outra pelada tarde e de noite vai ter um tipo vai ter o que outra pelada quem que vai estar pelada a pelada joga bola a pelada assim vai é sério fala logo tô falando não primeiro que jogar bola não é tudo esse tempo não não é o dia inteiro sério não não é o dia inteiro de jogar bola coisa nenhuma vai falar de onde é que você vai que só acaba amanhã eu ainda vou votar de noite a apetei quatro pelada hoje de tarde de manhã de tarde de noite e de madrugada é uma rave é tipo isso é pelada na rave pronto pelada na rave então você vai para a rave não vou papelada só que do lado ficou a rave é não não é possível com certeza você vai passar na rave com certeza eu não gosto não eu só vou jogar bola para de mentir fala pra mim a verdade que é mais fácil de você e do que você vem com mentira a gente já conversou disso oi 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 assim mesmo na vai vai eu vou é rápido não vem aqui é sério vai é sério me fala para onde você vai não você não vai sair assim senão eu vou aí com você vou assim mesmo também não tá doida não vou nem me arrumar não tá doida nada tá doida eu vou vamos embora vamos eu vou junto você não vai onde você vai na pelada na rede na rede vem aqui agora bebê sério vem aqui eu tô aqui eu vou colocar um só um chinelo e vou com você aqui assim ela não ah pronto porque porque eu não posso ir mas você tá atrasado eu não vou demorar para me arrumar eu nem vou me arrumar vou assim toda desleixada mesmo aqui ó a minha correntinha ficou aí ó para vem aqui é sério eu quero pegar a chave do carro ali ó pega a chave do carro na mesa ali ó porque porque eu vou pegar a chave do carro o meu ciuminho foi nunca tem ciúme que aí como eu tôarde velho ó meu Deus a mais também né quer comigo pra onde me diga que eu vou assim quem joga bola assim quem joga bola assim eu sabia que você cair nessa tudo me não fui escolher a câmera ali eu já vou acordar ela já no pique é todo querendo sair logo lógico que eu ia cair né apressado ainda gostou gostei por ser trolagem mas eu nunca na câmera não enxerga nem de óculos ela enxerga de longe ele tá em cima da mesa debaixo do pano vermelho do lado do caminho que a passagem do pano entendeu entendeu né então é isso foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostou deixa o likezinho aqui embaixo tá deixa mais ideias para eu tá fazendo aqui no segundo canal e é isso tamo junto até o próximo vídeo é lá já é isso